Chegamos no sábado e hoje a igreja celebra os santos Simão e São Judas, né? A igreja nos convida a celebrar a memória desses santos apóstolos, Simão e Judas Tadeu. O nome de Simão é a figura que, em um décimo lugar na lista dos apóstolos, dele se sabe apenas que nasceu em Caná e que tinha o denominativo de Zelotes. Judas, de sobrenome Tadeu, é apóstolo que na última ceia perguntou ao Senhor por que razão se manifestava aos seus discípulos e não ao mundo? Jesus Cristo, antes de instituir o colégio apostólico, ou seja, os doze apóstolos, ele passou a noite inteira em oração. É uma oração que Cristo fez pela sua igreja, como tantas outras vezes. Desse modo o Senhor prepara os seus apóstolos, colunas da igreja, os escolhe, os convida e os envia. Assim como o Senhor escolheu Simão e Judas, o Senhor escolheu os apóstolos e deu a eles o poder de continuar a obra da salvação, os envia. Assim o Senhor também nos escolhe e nos convida a continuar nessa obra redentora do mundo. Agora eu queria te chamar a atenção para uma coisa. O fundamento do edifício do Senhor é a sua igreja, fundamentada nos apóstolos e nos profetas. Nós não podemos nos esquecer de uma coisa tão importante como essa. A gente não pode viver a nossa fé sozinho. Precisamos saber onde iremos alimentar a nossa fé. E por isso nós precisamos da vida, do testemunho, da fé dos apóstolos. A nossa igreja crê na fé dos apóstolos. Aqueles que foram os seguidores primeiros, os principais de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que foram chamados e escolhidos por ele, nome por nome, para fazer parte da escola que ele quis e confiou a eles o começo da igreja. Quando dizemos que a nossa fé é apostólica, dizemos que fazemos parte dessa igreja, que ela é católica, que ela é apostólica. São os apóstolos que garantem para nós a seriedade, ao mesmo tempo a transmissão dessa mesma e única fé ao longo dos tempos e das gerações. E que isso nós chamamos de tradição. Sinta-se feliz e orgulhoso porque Deus te colocou no caminho, no caminho que os apóstolos fizeram. Nós fazemos parte da igreja que foi constituída e escolhida pelo Senhor. E por isso, por ser apostólica, por ser dos apóstolos, fundada por Jesus Cristo e confiada aos apóstolos, nós temos a certeza da garantia, da seriedade, da transmissão da verdade, da mesma fé que o Senhor transmitiu em si. Que Deus nos ajude a amar cada vez mais a nossa igreja, pedir a intercessão dos apóstolos para que a nossa vida possa crescer na comunhão cada vez mais, na nossa sentido de pertença à nossa amada igreja. Um bom dia e um bom final de semana. Um bom dia e um bom dia e um bom dia.